Na último episódio de Pokémon Violet Não será esse de seu caminho para conhecer o líder com vigor Mas acabou tomando um susto vendo as pelancas do diretor Meus olhos! Após essa cena mais feia que dá biotônico fontura pra mendigo Enfregou e derrotou o Clavel que estava mentindo O Bakuri havia dito que era o grande chefão Mas tudo era apenas um truque do cidadão Após ver a transição de dia e noite mais rápida dos videogames É, tá bom Enfregou e derrotou o Penny, a verdadeira líder do time inimigo Vendo a cena mais fofa dela reencontrando os amigos Deve ser tão bom chamado É, tá bom, tá bom, tá bom Continua lendo aí, vai Agora pronto pra continuar a sua aventura após o DINSTAR Fala galera, bom espinho, hoje trazendo pra vossas senhorinhas um novo episódio da nossa série de Pokémon Violet Estamos aqui na frente da Victor Road, onde vamos em direção a Liga Pokémon Não demorou muito pra gente conseguir chegar até aqui, a batalha com os líderes de ginásio foi muito legal Eu confesso pra vocês que foi algo que me marcou bastante, principalmente por causa do humor deles, né? Foi realmente muito maneiro, inclusive as batalhas também Mas unimos o útil ao agradável, vencendo e nos divertindo, conseguindo as oito insígnias E agora vamos seguir para a Liga Pokémon Aqui a gente fez a promessa pra Nemona, né? Onde a gente ia encontrar ela e talvez até a gente batalhe com ela antes mesmo de começar E eu quero agradecer a todo mundo, principalmente o Icaro aí nos comentários Que me ensinou como desativar a porra da Google do meu celular E agora não vai ter mais Arrivederci, tá bom? Vamos conseguir ir Era praticamente, mano, 100% a membro do time Mano, eu sou muito boomer quando o assunto é celular, eu não entendo absolutamente nada Embora eu seja um jovem de 14 anos, todo mundo sabe disso Caraca, tem bastante Tandemouse aqui Que é esse ratinho dupla, né? Esse casalzinho de ratinho É um Pokémon que no começo eu achava horrível, mas agora eu me acostumei com ele e eu tô amando o cidadão Caramba, olha só que bonito prédio, mano Enfim, uma das coisas que eu vi a galera comentando é que nesse jogo aqui você não tem uma Victor Road É Victor Road mesmo, né? Um caminho que normalmente a gente tem Na verdade, ao que tudo indica é só isso aqui mesmo É tipo, isso aqui mesmo O que é ridículo comparado a qualquer outra Victor Road que a gente já viu na franquia Mas, mesmo que a gente tira a Victor Road daqui A gente ganhou os Titãs e a gente ganhou o Team Star Então tá tranquilo, tá errado? Eu acho bem de boa Tem um certo Pokémon aqui, mas eu curei meus Pokémons, então não tem o que eu fazer, né? A gente tá indo até bem pra batalha, né? Olha a Guetta ali na frente Vamos ali falar com a cidadã Finalmente chegamos! Liga Pokémon mais uma vez! Vambora! Vamos conhecer todos os membros ali de Luz 4 A gente conhece a Poppy A gente conhece o Hacell E a gente conhece a Rika Então falta um membro, né? Que eu acho que não é a Guetta, né? Explica que a Nemora é campeã, então provavelmente é a Guetta mesmo Olá, Bull de Cama Então, é isso, né? Você decidiu enfrentar a Liga Pokémon? Último teste pra se tornar um campeão Desculpa pela minha dicção, tá, gente? Tá um cu Está aqui nesse prédio, né? Nosso último teste está aqui nesse prédio Eu desejo a você toda a sorte do mundo Do fundo do meu coração, Bom de Cama Eu estou ansiosa para encontrar você novamente em breve É, provavelmente nós iremos batalhar com ela Novamont Mas tudo bem Por enquanto Eu tô gostoso, sério, man Puta que pariu Eu sou o cara mais gostoso dessa região Olha as pessoas na rua Esse cara italiano aqui até que tá sendo sensual Mas aqui não tem como não, rapaz É uma coisa muito bonita E a porta nem abriu É tecnologia, né, mano? É a porta invisível É a porta pai do Heitor É impressionante o negócio desse Game Freak mandando bem Na cima em boca da parafuseta E aí, minha filha rica Tudo bom? Obrigado por vir aqui hoje Por favor, sente-se O que é isso? Eu vou fazer mesmo uma prova? Ué, eu achava que tipo Assist, mas não era exatamente uma avaliação Eu achei que era tipo Eu ia ser avaliado numa batalha Eu vou fazer uma prova mesmo É isso mesmo Eu, rica Seria a sua entrevistadora Vamos começar com a primeira rodada Da avaliação do campeão Começando nossa entrevista Primeiro de tudo Vamos ver quantas insígnias você tem Excelente, você coletou as oito Próximo Eu vou te perguntar algumas questões E se você não se importar em responder, bom de cama Por favor, pense com cuidado Falhar na entrevista Depende apenas das suas respostas Vamos começar Como você veio até aqui hoje? Eu vim andando Eu vim no meu Pokémon Ou eu vim com um Flying Taxi, né? Foi introduzido em Galar Mas, tá tudo tipo Perto aqui, né? Como eu vim Olha, teoricamente Eu vim a pé Mas eu acho que o jogo Quer dar uma puxadinha de rabo No negócio lá das motos, né? Então eu vim montado no meu Pokémon Muito bom, muito bom Por favor Me diga o nome da escola Em que você está matriculado É... Manzana Naranja Ou uva Sim, a Ilva Academy Ah, está correto Então O que te trouxe a Liga Pokémon hoje? Hum... Eu vim capturar um Pokémon Vim ser campeão E só por diversão, eu acho Eu quero ser um campeão Sim, entendo Agora O que você pretende fazer Se e quando Se tornar um campeão? É, eu quero me tornar mais forte Eu vim pra batalhar com a Nemona E eu quero encontrar meu tesouro Não, eu acho que o meu tesouro Não é ser campeão, tá ligado? É encontrar o maior número de Shines do mundo E a Nemona, ela me assusta Então eu quero ser mais forte Entendi Interessante E diga Qual dos oito ginásios Foi o mais difícil Pra você enfrentar? Hum... Cara, eu acho que Ou de Medali Ou de Montanevera Mas eu acho que Montanevera Porque foi o último, né? Entendo E qual o nome do líder Desse ginásio? Ah... É a Rime Estou feliz que lembre disso Mas você se lembra De qual o tipo Do Pokémon que a Rime usava? Ela usava tipo fantasma E até um Griever dançando Você tem que ter visto Forfim demais Era que suspense Pra ela me dar um sorriso Maravilhoso Ora Construir as habilidades necessárias Para avaliação de campeão Não é algo pequeno, sabia? Você deve ter conhecido Muitos Pokémons Para chegar até aqui Bom de cama E aí entra Nossa próxima questão Qual a categoria Do Pokémon Que você escolheu Como seu parceiro? Chegou o Fire Croc Fire Croc, rapaz Sempre foi Muito bom Agora Me perdoe por isso Mas Vou repetir Uma questão anterior Me lembre O que você pretende fazer Se e quando Se tornar um campeão? É Eu quero ser mais forte Eu quero responder a mesma coisa Eu acho que é É prova Eu fico nervoso Dá branco Ah, tô dando branco Eu não estudei pra isso não Eu comprei na Shopee As respostas Com a giota Ah sim A minha favorita A minha favorita Que foi na época Que eu perdi Meu bisavô E foi uma parada Muito tensa E eu encontrava Muito conforto Jogando o jogo E eu espero E eu espero que eu consiga Transmitir um pouco Desse conforto Pra vocês que vêm aqui Assistir a série Mesmo que não tenham Acesso ao jogo Então sim É a minha franquia favorita E eu amo muito Parabéns meu jovem Está encerrada Nossa entrevista E me deixe ser a primeira A te parabenizar Bom de cama Você passou na primeira parte Da avaliação de campeão Primeira parte Tem duas Só comprei a resposta Pra essa E na sua Primeira tentativa ainda Acho que ninguém nunca Fez isso Tirando a Nemona De qualquer forma Hora de Trocar as engrenagens E seguir pra próxima parte A segunda parte É o que chamamos De Elite Teste E você enfrentará Elite dos quatro Em batalhas Pokémon Eu acho que já era Meio óbvio Por causa do nome Do teste né Mas mesmo assim Nós somos O melhor Que a Liga Pokémon Pode oferecer Você nos enfrentará Atrás É Um atrás do outro Sem poder sair Não Vamos te dar moleza Isso eu prometo Tenho certeza Tenha certeza De estar pronto Pra vir Fazer a batalha Pra vir batalhar Então vá para a sala Atrás de mim Quando eu estiver pronto né Minha adicção Tá morrendo Por causa desse jogo Eu posso sair da cadeira Agora dá pra sentar né Não posso sentar de novo É que eu esqueci Minha carteira em casa Eu tô indo nessa viu Não posso sair Porque Ô minha senhora Tá bom então Vamos lá então Vamos atravessar essa porta E enfrentar a Elite dos quatro Engraçado que A Rika Ela é uma personagem De Elite dos quatro De acordo com Ela mesma Quando a gente passou O ginásio de medalha Ela revelou isso pra gente né Então Faz total sentido que A gente enfrente ela No decorrer do caminho Mas ela deve estar se aprontando né Imagino que o primeiro Seja a Pop Por causa da Altura né Mas não Vai ser a Rika mesmo Se ela tá vindo Ó Passa sem dizer Eu tô gostoso Sério mesmo Pelo amor de Deus Tem como não Trazer esse visual Pra minha vida Só falta o cabelo Agora então Vamos começar Deixe a boa e velha Rika Ser a sua primeira desafiante Da Elite dos quatro Eu posso dizer que Vou pegar leve com você Mas eu estaria mentindo Pensa rápido Vamos lá então Vamos enfrentar Primeira vez A Elite dos quatro Começando com ela Rika E ela começa com Whiskash Que basicamente é um Dondoso mais sem graça Eu lasquei o pau da gaita aqui né Porque o Whiskash A gente tava no começo né Porra logo tipo Fogo pro Jaré Coitado Bom ele é tipo Quatro Grass né Se não me engano Eu tô com Seed Bomb Eu posso tentar Dar um Seed Bomb aqui Tá ligado Torcer pra matar Porque ele é 4X Então o Jaré pode matar E o Jaré matou Porque ele é maravilhoso É isso Tira o seu Whiskash Daqui Minha cidadã E mande seu próximo Pokémon Vamos lá Vamos dar um Donphan Tá Donphan Eu posso manter O Grass aqui Mas eu acho que vale a pena A gente trocar pra Nana A Nana inclusive Que eu nem preciso Manter o Flip Turn Pra ela né Porque apenas ao trocar O Pokémon de batalha Na próxima versão Ele já vai vir Na forma bombada né A vantagem do Flip Turn É que já Troca Direto né Mas eu acho que o Flip Turn Não vai matar Esse Donphan mano Então eu acho que Eu vou dar um Aqua Tail Pra abusar do meu dano físico E da força Que o Aqua Tail tem né Que ele é forte mesmo Tá Agora talvez o Flip Turn mate Embora o Donphan Provavelmente tem uma defesa física Muito boa Eu acho que a gente consegue matar Tranquilo Vamos lá então Vamos dar um Flip Turn agora E vamos trocar a Nana Vencendo o Donphan Beleza Ok Agora a gente tem que colocar Um Pokémon nosso Que seja com o HP cheio E também que seja versátil Até porque eu acho que o jogo Não vai contar pra gente O que que ela vai trazer né Por causa do Flip Turn Mas tudo bem Vamos colocar O HUD tá em cima mano Que bagulho esquisito Eu quero colocar um Pokémon meu Que seja Que tenha bastante resistência Talvez eu coloque a Poppy Talvez Ou um Pokémon versátil né O Steve tá com um moveset maravilhoso Ice Punch Thunder Punch Smackdown Earthquake Ele tá tipo mano Mega eficaz Tá ligado Mas não sei se o tipo Rock é uma boa Colocar aqui né Hum Eu vou fazer o seguinte então Vamos colocar A Poppy Vou pôr ela em combate E se azedar Eu consigo tirar ela Resistência ela vai ter Então vai tá tranquilo Eu não sei o que raios A cidadã vai me mandar Eu não vi Ah eu podia ter escolhido Pra tirar Mas eu não vi Eu tava só apertando o A Pra ela mandar o próximo E era um Camerupt Tá ligado Era um Camerupt Tá ligado O Steve podia ter Amassado esse Camerupt Tá ligado Tá tudo bem Vamos lá então Vamos acertar ele Com o Rock Tomb aqui Se começar a azedar Pra ela Eu começo a atirar A vantagem é que o Rock Tomb Vai manter a speed Do Camerupt lá embaixo Ih ele vai dar Fairy Blast Vai ser difícil mesmo mano Vai ser a hora de trocar E eu vou botar A minha bombada Ela vai vir resistente Quer apostar que ela vai Tentar um Fairy Blast De novo Vai fracassar Me deseravelmente mano O poder da Chris negativa Vambora Bora meu musculosão Do zero ao herói Caraca Você tá na liga Pokémon Véi Ai não é sacanagem É Bom Vou dar o Aquatail Então A animação inclusive muda Na hora do salto Maneiro Conseguimos vencer O Camerupt E agora vendo que Pokémon Ela vai trazer Eu consigo trocar também Vamos lá Vamos ver o que Que ela vai mandar Ela vai mandar Um Duck Trio Tá Beleza Duck Trio A gente tem algumas opções Inclusive o próprio Steve Pode dar um Ice Punch Nele Mesmo não sendo Stab Talvez Talvez tenha seu Seu poder né Mas o Jaré Também tem o Seed Bomb né Mas vamos colocar o Steve Então Embora a batalha Deve ficar difícil Contra esse Duck Trio Eu acho que o Ice Punch Dá conta mano Vambora Brilho é tudo rapaz Coisa bonita Meu pedregulhão gostoso Manda minha filha Vamos lá Ice Punch Steve Começou com o Sandstorm Hum Talvez tenha um moveset Um pouco chato aqui Mas não tem problema É o Ice Punch Ou Ice Ombro Porque ele deu uma ombrada ali né Ok O Steve conseguiu numa boa Num golpe só O ataque físico do Steve É muito bom Cloud Sire Tá Aqui é a evolução do Wooper Dessa região né E é um Pokémon Que talvez entre no nosso time Num pós game Que eu deva mudar O nosso elenco né Manter só o meu inicial E mudar Aqui nós temos algumas opções Inclusive eu posso até voltar com a Nana Mas eu acho que a melhor opção mesmo É o Steve Inclusive o Leonidas Podia entrar aqui também Pra dar alguns golpes Que se eu não me engano Ele cai pra psíquico Mas Eu acho que eu vou terastelizar o Steve E vou meter um Earthquake daqueles mano É isso que eu vou fazer Pera aí Será que eu posso recuperar o meu terastelizar Na liga Pra cada batalha Porque se não Lascou o pau da gaita mano Lascou muito velho Mas tá tranquilo Vamos lá Ficou tipo pedra mais forte ainda Caraca Agora ficou gigante Tá parecendo um Reg Não sendo o Reg Giga Tá tranquilo Ok Vamos lá Ela vai terastelizar também O Terra do tipo Ground É meio engraçado Eu não sei exatamente O que é aquilo em cima da cabeça Parece um brinquedo Mas a última vez que eu citei Muita gente falou que era tipo lama Mas não parece Mano Sinto lhe dizer Uma pedra com musgo e lama Ou uma Terra Um planeta Um globo Eu não sei Tá ligado Eu só sei que é muito esquisito Mano Ok E a parte de baixo Ainda parece um tomate Tá ligado Vamos lá Não parece um tomatão Ali ó Parece uma fatia de tomate Vamos manter o Earthquake também Tá tranquilo Vamos tentar agora Dar um Ice Punch Dar Protect Tudo bem Sem problema Fica pra próxima O meu socão trevoso E agora ele vai Caramba Mas esse Esse Cloud Saer Ele é forte E rápido também Tá quase Tá quase Vamos lá O que você vai mandar Eu fico aqui de novo Mandou Toxic Tudo bem Tudo bem Esse é o último Pokémon O Sketch, Camerupte Dugtrio Donphan Não Falta um depois desse ainda Então tem que ficar esperto Mano Vamos lá Ah não Ela tem uma Pokémoninha Menos ali em cima Tudo bem Usou o Protect de novo Então a ideia dela É me envenenar E ficar usando o Protect Pra que eu morra No envenenamento É uma boa estratégia Comum na verdade Mas Sendo sincero É muito subjetiva Não é tão complicado Assim Até porque a gente pode Se curar Aqui Talvez se ainda tivesse Junto um E-Wish da vida Ou coisa do gênero Algo pra se bombar A máquina ia fazer melhor Que isso Mas conseguimos Vencer o Cloud Saer Tudo bem Se desfaça E a primeira membro Da elite dos quatro Rica Está derrotada Uh Vambora E o bicho tá lá Bonitão Ele não vai se destransformar Ah cara Nada mal Meu jovem Garoto Moleque Pirralho Ah se destransformou agora Só foi falar Deu a lógica Do jeito De jeito nenhum Eu poderia ganhar Ainda assim Que grande batalha Eu me senti ótima Mesmo perdendo Sabe Não tem muitos treinadores Com habilidades Pra passar Da elite dos quatro Mas quem sabe Eu estou começando A pensar Que você pode ser Um desses poucos Que tem o necessário Bom de cama Mas melhor você ficar Só no sapatinho É tipo Ficar aí Ficar na ponta do pé Tá ligado O segundo membro Da elite dos quatro É mais forte do que eu Você é a próxima Nenica Eu tô imaginando Que seja Nenica É Porque ela falou Nenica Que seja pop Por isso eu coloquei No feminino E squirt Na verdade é tipo Seringa Esguichar Mas é também Uma forma de dizer Que alguém é bem Miradinho É bem pequenininho Você é a próxima Nenica Saia Estou indo I'm coming Que isso rapaz Não Uau Você perdeu Sim eu perdi Ele é bom Só dizendo Eu vou assistir Aqui nesse canto Me vingue Se você conseguir Tá bom Pode apostar Que a pop Vai Ok Vamos dar uma olhada Aqui Ah não vai direto Eu posso dar uma olhada No meu time Então Vamos curar todo mundo Deixar a galera 100% preparada Se eu der Auto healing Pra curar Não dá Pra status negativo Não dá Falando a verdade Pra vocês Cara Eu exploro tanto Esse jogo Que eu nem precisei Comprar nada Pra vir aqui Inclusive A gente tem 55 revives E eu não comprei Um O jogo todo Então assim Esses antídotos Tudo isso aqui Cara É catando do jogo Então um jogo Com o mundo aberto Assim É bom demais Não é Paralise Heal É Awakening Cadê o Awakening Fora que eu tenho Full Heal também Tá ligado Então eu tenho 19 Tem Eder A gente tá tipo Super bem Bom Eu não sei ao certo O que ela vai ter Eu imagino que ela seja Da Elite dos 4 Tipo fada Mas não tenho Total certeza disso Mas vamos lá Vamos enfrentar a pop Numa batalha E tentar trazer o máximo Dos nossos pokémons Pra dentro do combate Sendo sincero Essa aqui é uma membro Da Elite dos 4 Que me preocupa bastante Porque eu não sei nada Sobre a tipagem dela E principalmente Porque a Game Freak Adora fazer personagens Crianças que são bem fortes Então Por alguma razão Isso acontece Vamos enfrentar ela A pop Começou com um Cooperaja Tudo bem Vamos lá Eu acho que não foi uma ideia Começar com um Jaré então Vamos ver o que Que o seu Raja Pode esmagar Minha senhora Vamos lá Eu vou começar Com o Tortsong Eu vou começar Com o Tortsong Eu acho que tá de boa Tome Beleza Tortsong Já levou o Cooperaja Embora E ainda aumenta O meu Special Attack Pros próximos ataques Também Que eu posso manter Vamos ver Que Pokémon Castada Vai mandar agora Vai mandar um Bronzong Na verdade Seria bom Eu trocar agora Será que o Steve Tá bem Pra dar um Earthquake Se bem que Poderia manter O fogo também Do Jaré Tá ligado Mas O que mais eu tenho aqui Eu tenho o Boom 12 Também do Dunham Mas acho que tá de boa Eu vou manter Eu vou manter o Jaré Já aumentei meu Special Tá ligado Os próximos golpes Já vão sentar o cacete Dá mais Tortsong Também Canta que é uma maravilha Fica que eu não consegui Aproveitar muito Esse meu Buff Né Mas Beleza Bronzong Pereceu Caia meu filho Vamos ver Quem que ela vai mandar Agora Mandar um Corvinite Cara Tá bem tranquilo Ela é Steel Tá ligado Então Eu poderia manter Numa boa aqui Porque eu acho também Que não tem nenhum Pokémon meu Tirando o Steve Com um ataque elétrico E nem vai ser Stab Tá ligado Aí eu vou perder Meu Stab Tipo fogo Totalmente à toa Não faz sentido O Jaré aqui Ele vai dominar o cenário Infelizmente Não é uma questão de De melhor posicionamento Em batalha Ou melhor escolha É uma questão de tipagem Tá ligado O Jaré realmente Vai amassar aqui Não tem o que fazer Vambora Jaré Magnezone Né Desculpa Por não usar o time todo Gente Mas não tem pra que Tá ligado Não tem pra que Simplesmente não tem pra que Vou dar mais um E provavelmente Vou ter asterizar Ainda o Jaré Ui Tá bom Beleza Tranquilo Vamos ver o que Que ele vai usar agora Ele tinha Sturge Por isso que não morreu Que é Deixei ele sempre Com de HP Impossibilidade de morrer Com hit kill Caraca Light screen True Você não tá vendo Você não tá vendo sua situação Não minha filha É uma hit wave Então Só pra abusar Maldinha de calor Ah Ia ficar tão bom Traduzido Ia ficar tão legal Tudo bonitinho Ok Vamos lá Tinkaton Tá aqui 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 eu vou manter ainda Eu poderia colocar o Sturge De qualquer forma Gente Mas ele já foi Terastelizado uma vez Eu vou verificar Se meu cristal tá O suficiente Pra poder terastelizar Porque eu imagino Que a Tinkaton Engraçado né Que a minha Tinkaton Chama a Pop E ela é a Pop E ela tem uma Tinkaton Tá tudo conectado Tudo conectado Vamos lá Você vai usar o poder terra E eu também vou Vamos ver O que a sua fada Pode fazer Porque eu vou tacar fogo E vou assar sua fada Assar a fada Ok Ficou tipo Steel né Caraca Primeira vez que eu vejo Steel É uma marretona É um machadão É um machadão na cabeça Carai que creep Putz Podia ser tanta coisa Mais frame em frame Vem até um Uma bigorna E eu não sei falar Friendly family né Eu falei Friendly family Friendly family Adicção de escola pública Gente Não culpa Recuperação do público brasileiro Vambora Stonehead Tranquilo Tranquilo Hitwave Hora da onda de calor Army Boa Conseguimos vencer Ainda mais que ela Se transformou Em ápice do ápice do Steel Embora ela já fosse também Como segunda tipagem Tudo bem Conseguimos vencer Uh Cara eu acho que só os golpes Mesmo mano E realmente surtiram Um grande efeito Tá ligado Eu vou ter que usar um Éder talvez Mas De resto Foi tudo na base Do hit kill Tirando o Magnesonic Que tinha Sturge Então o Jaré Foi preparadíssimo Ele foi essencial Pra essa batalha A Poppy queria Se vingar Da rica Eu acho que você Quis dizer Se vingar Pela rica Sua nanica Não vá achando Que eu fiz algo Pra você não E eu odeio Te dizer isso Mas você Perdeu Poppy Melhor chamar O próximo cara Ó É isso mesmo Fazia tempo Que a Poppy Não fazia isso Eu tô colocando O nome dela Porque eu acho Mais fofo É sua vez Senhor Larry Ué O Larry Larry Ou é outro Larry É o Larry Larry What Deve ficar ótimo Uma piada japonesa Ele tem que trabalhar Em qualquer lugar É o cara assalariado Curioso ele estar aqui Então esse é o membro Que a gente não conhecia Não é a Guetta Olá meu rapaz Sou o Larry Ok Podemos enfrentar Com essa revelação Senhor Larry Deixa eu só Vim aqui na mochila E já meter Os nossos Elixir E tudo mais Deixa eu curar Todo o PP dos meus pokémons E já deixar Tudo no esquema Bom Vamos enfrentar O senhor Larry Mas isso fica Para um próximo episódio Muito obrigado De verdade A todo mundo Que acompanhou Essa primeira parte Da Elite dos 4 Não esqueça De deixar o seu gostei Embaixo Assim que o seu gostei Ajudar a bater Na meta de 5k O próximo episódio Já sai Um big beijo No seu coração Valeu Falou E até o nosso próximo vídeo Comentado E até o nosso próximo vídeo